Para de dourar a pipó para Que eu quero compromir, pó para Quando eu tô contigo é quem pá danar Mas não é suficiente, pó para Para de ser calor em pó para Que eu já tô que não me aguento, pó para Comi, que eu quero compromir, como eu já te disse Não é verdade, pó para Para de dourar a pipó para Que eu quero compromir, pó para Quando eu tô contigo é quem pá danar Mas não é suficiente, pó para Para de ser calor em pó para Que eu já tô que não me aguento, pó para Comi, que eu quero compromir, como eu já te disse Não é verdade, pó para Tu já costurou a teipa amarrar E depois jogou a rede arrastar Eu fiquei assim sem gê de encontrar Tu não me deixou manê de escapar Agora que a presa é certificar Veio aqui de peito aberto e falar Que não faz isso comi Que eu não merei Quero compromir, pó para Para de dourar a pipó para Que eu quero compromir, pó para Quando eu tô contigo é quem pá danar Mas não é suficiente, pó para Para de ser calor em pó para Que eu já tô que não me aguento, pó para Comi, que eu quero compromir, como eu já te disse Se não é verdade, pó para Tu já costurou a teipa amarrar E depois jogou a rede arrastar Eu fiquei assim sem gê de encontrar Tu não me deixou manê de escapar Agora que a presa é certificar Veio aqui de peito aberto e falar Que não faz isso comi Que eu não merei Quero compromir, pó para Tchau, tchau, tchau Música